No vídeo de hoje, eu vim fazer os Paper Squish que vocês mandaram lá no TikTok, porque eu gravei o vídeo falando pra vocês mudarem ideias de Paper Squish que eu já fiz aqui no YouTube. E bora começar, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no TikTok. O primeiro escolhido foi o TikTok, e a pessoa que mandou eu fazer o símbolo do TikTok foi a Marina Namaciel7. Ela falou pra eu fazer o símbolo do TikTok, e agora bora começar a fazer esse Paper Squish do TikTok. Eu vou usar essa imagem imprimida, mas você pode usar desenhada. Primeiro eu vou pegar uma folha sulfite, ó, e grudar ele bem no cantinho, ó. Aí agora eu vou pegar a fita. Gente, um aviso, tem que ser fita transparente. Pode ser essa mais grossa ou a menor. Que é a do... Aqui, símbolo em escola. Essas coisas. Aí agora eu vou grudar ela aqui, ó. E aí eu vou fazer esse processo no TikTok inteiro. Pronto, gente. E agora a gente vai recortar. E eu grudei a fita no papel sulfite pra ficar com duas folhas. Ó, gente, vai ficar assim e você vai ter uma surpresa aqui, ó. Vai sair duas metades, porque aqui a gente dobrou. Agora, nessa outra metade, a gente vai passar a fita nela. Gente, essa parte é um pouquinho mais chata, né? Que a gente só faz isso. Mas o resto é bem legal. Ó, gente, como aqui sobrou essa fita, eu vou dobrar pra dentro, porque não tem problema. Ó. E pronto. Agora uma coisa bem importante. Agora a gente vai pegar a bureca de novo. E fazer bem assim, ó. Colocar assim ele pra fora. A gente vai fazer desses três lados. Desse, desse e desse. A gente vai deixar esse buraco aqui pra colocar o enchimento. Tá assim? Fita desse lado. Desse e desse. Só um lado que vai ficar assim. Ó, o outro lado aqui que é o símbolo tiktok. Agora a gente vai vir. Vai. Pegar eles. E juntar. Vamos ver se tá do lado certo. Ó. Pronto. Aí esse pedaço de durex que a gente colocou, a gente vai fazer assim. Vai virar ele pra frente. Ó. Bem assim. Aí a gente vem aqui. Assim. E. Assim. Pronto. Ele vai ficar assim, ó. Um pacotinho. Gente, agora é a hora do enchimento. O meu é de enchimento de almofada. Mas você pode usar sacolinha, sabe? Aquelas de mercado. Ou até mesmo plástico. Eu prefiro o enchimento de almofada. Porque ele é mais gostosinho de apertar. Aí agora a gente vai colocar dentro do nosso squish. Até você ver que tá bom. Assim. Tá bom. Agora eu vou pegar outro pedaço de durex. E. Colocar. Aqui. Ó. Igual aquela metade. E dobrar pra trás. E pronto, gente. Seu squish vai tá pronto. Lindo e maravilhoso. Olha isso. Como ele tá bom. Eu amei. O próximo squish que eu vou fazer é esse celular. Que quem pediu foi a Amandinha Underline Lara. Ela pediu o celular e fone. Aí eu peguei esse daqui. Muito lindo. Com símbolo do iPhone. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o TikTok. E eu já volto com vocês. Gente. E olha que bom ficou esse paper squish. Muito bom esse celular. Agora. Bora pro próximo. Gente. E agora. Vai ser. O próximo squish vai ser. Esse de cupcake. Olha isso. Que lindo. E a quem pediu foi a Samilitas. Três. E quando estiver pronto. Eu volto com vocês. Gente. Olha. Esse squish. De cupcake. Como tá bom. Agora. Vamos pro. Penúltimo. Gente. Agora. Vai ser. Esse daqui. É o cookie. Ele é olhinho kawaii. Tem essas bochechinhas. E ele ganhou óculos. E a que falou. Pra eu fazer o cookie. Foi a Israel Harmi. Desculpe. Se eu falei seu nome errada. Porque eu não tô conseguindo falar. Tão bem. Gente. Olha isso. Como esse cookie ficou bom. E eles tem mordidinho aqui. E gente. Todos os squishs que eu já fiz. Eu tô fazendo o mesmo processo. Todos. Agora. Bora pro próximo. Gente. Agora. O que muita gente pediu. É o. Comentem aí. É o. Por aqui. Vocês já sabem. É o sorvete. Gente. Olha que bonitinho. É uma carinha kawaii. Olha que lindo. Agora. Bora transformar ele em um squish. Já. Gente. Olha como esse squish ficou bom. Olha. Amei. Muito bom de apertar. Ficou muito bom. Gente. Olha esses meus squishs. Qual vocês mais gostaram? O número 1. Celular. Número 2. Tiktok. Número 3. Esse cookie. Número 4. Esse cupcake. Número 5. Esse sorvete. Gente. Meu preferido foi esse daqui. Olha essas bochecinhas. Então gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Me siga no. Tiktok. E tchau. Tchau. Tchau.